Para tudo e presta atenção, aqui na Baipac você encontra tudo com o melhor preço. E ainda tem toda a linha de proteção contra a Covid-19. Claro que tem toda a linha de embalagens e descartáveis também. E tem a solução para valorizar o seu produto. Você que tem padaria, restaurante, delivery, clínica, você que é médico, dentista ou você é dona de casa, veja o que a Baipac separou para você. Conta-se uma hora. É imperdível, Fernanda. Olha só, álcool gel 70 hospitalar, 5 litros, 35 reais. É muito bom. A maleta de isopor delivery Copa Brás, 132, com 3 divisões, só 88 reais o cento. O pano multiuso Rolão 300 metros, só 120 reais. Fê, 300 metros de verdade. E olha que preço bom, gente. Tem embalagem Hyperpac H10, 28 reais o cento. Tem luva Veneflex PMUG, 16 reais. A caixa com 100 é muito barato mesmo, gente. E a garrafinha de soco? Demais, né? É para viagem? Para viagem, 300 ml, já com a tampa, 59 reais o cento. Saco plástico transparente, 130 reais, com 5 quilos, mais de 200 formatos e tamanhos. Saco polipropileno tem também, consulte o preço. É, vale a pena você aproveitar. Muito, Fernanda, é demais. O saco craft número 15, pacote com 200, 78 reais. Cada um sai por 39 centavos demais. Gente, você prestou atenção? Cada um por 39 centavos é barato demais. E agora chegou o momento, desafio By Pack. Aí você já sabe, não tem para ninguém, viu, Fernanda? É o barato mais barato ainda. Hamburguer H1 Copo Brás com 400, só 50 reais. Ainda toda a linha de máscara e luvas, consulte. Vale a pena você consultar. Lembrando que aqui, gente, eles têm toda a linha de descartáveis, tem biodegradável, tem linha isopor, plástico, pet, papel. E o melhor, para tudo e presta atenção. Acha que vai pagar o frete? Conta. De jeito nenhum. Frete grátis para a cidade de São Paulo. Fernanda, este mês não tem pedido mínimo que é para você nos conhecer. Então aproveite e ligue agora. Vale a pena você conhecer, acessar o site, tudo isso é By Pack para você, tá, gente? No site tem milhares de produtos para você aproveitar, né, Sil? E o nome, Fernanda, é super fácil. É By de Comprar Pack de Embalagens. É By Pack. Aproveite, entra no site, você vai adorar. Milhares de produtos para você. É By Pack, aproveita.